Gurias, olha só, nós estamos aqui quase sem zóio, mais ou menos, vermelho de ficar aqui nessa fogueirinha. Gurias, olha só, a gente tá... quem mandou mensagem com comprovante e ainda não foi respondido? Dá um oizinho pra tua mensagem subir, tá? Porque até meia-noite todo mundo tem que estar lá dentro dos grupos, já estamos no quinto grupo, falta só mais um, então falta mil e pouquinhas pessoas, tá? Então, se você mandou o teu comprovante e tu não foi atendido ainda, dá um oi pra tua mensagem subir. E sejam objetivos, é comprovante, o link e deu, não estendam, por quê? Porque a gente precisa olhar um por um, a gente chega a estar vermelho aqui, eu tento trabalhar, estão pegando fogo aqui, incendiando, mas é assim mesmo, e a gente quer que todo mundo esteja dentro do grupo, certo? Então, eu vou colocar mais uma vez o número aqui, e você manda neste número o teu comprovante, ok? Oi, gente, estamos aqui bastante cansadas, bastante cansadas mesmo, mas muito felizes de estar montando os grupos. Então, eu queria pedir encarecidamente pra vocês que antes da meia-noite vocês encaminham os comprovantes. Agora, pelas minhas contas, devem faltar umas 900 pessoas só, tá, pra mandar o comprovante, então eu aguardo vocês, tá? Não dá pra mandar amanhã, é somente até hoje. Então, se você sabe de alguém que comprou e não viu esse Instur e repassa, por gentileza, eu vou deixar mais uma vez o número aqui, tá? Tô fazendo uma sequência de Instur para que não esqueçam de mandar o comprovante, tá bom, meninas? Então, saibam que amanhã dá-se início a esse grupo maravilhoso e nós estamos muito felizes.